Com o gás é que eu ia morrendo. Gás? Vocês não calculam o que foi aquilo? O perigo iminente? O cheiro que não se podia? Que nojo! Aquilo foi... O caos! Foi assim, assim. Acabou por não ser nada por causa do detector. Mas qual detector? As funções de segurança PT detectam qualquer fuga de gás, inundação, incêndio ou intrusão e avisam-lhe de imediato pelo telefone. PT Comunicações. E os ladrões? Ladrões? Ladrões! Para cima de 10 bandidos! Ladrões!